o mestre mandou escorregar você e o toquinho brincar de pique pega e você tem que fugir do toquinho o toquinho pega o papai descarrilhou e agora toquinho as minhas bolhas oi galerinha hoje estamos aqui no parquinho para brincar de seu mestre mandou a gente vai ter que fazer tudo que o papai manda e o papai vai falar se o mestre mandou agachar mas se ele falar para a gente levantar a gente não vai levantar porque só pode fazer as coisas se ele falar se o mestre mandou então tem que ser esperto e rápido demorar muito vai perder o mestre mandou rolar o mestre mandou da carinha no banco o mestre mandou sentar no chão o mestre mandou levantar o mestre mandou balançar no balanço o mestre mandou descer do balanço o mestre mandou sentar no chão o mestre mandou ficar no chão o mestre mandou levantar do chão o mestre mandou ficar parado o mestre mandou levantar do chão o mestre mandou levantar do chão Pode levantar Pode levantar da mão Seu mestre mandou levantar Seu mestre mandou subir no escorrego Cinco Quatro Três Podem descer Podem escorregar Podem escorregar Seu mestre mandou ficar no escorrego Seu mestre mandou não fazer nada Seu mestre mandou escorregar Seu mestre mandou sentar no chão Paulinho perdeu Seu mestre mandou sentar No balanço de pneu Senta mestre Esse também certo? Certo Podem descer Toquinho, Toquinho desceu Toquinho já era Toquinho perdeu Seu mestre mandou sentar no chão Seu mestre mandou correr até o parquinho de areia Podem entrar Podem entrar no parquinho de areia Podem entrar Portão está aberto Fiquem à vontade Tá não Não tá não Não tá não Tá trancada Vai lá Luke Vai lá Luke Seu mestre mandou entrar no parquinho de areia Seu mestre mandou sentar na areia Seu mestre mandou Seu mestre mandou escorregar no brinquedo do parquinho de areia Tem que escorregar Tem que escorregar Mandou fazer carinho no Luke Cadê o Luke? Cadê o Luke? Cadê o Luke? Cadê o Luke? Carinho no Luke Seu mestre mandou sentar em um banco de madeira embaixo da árvore Cinco Quatro Três Dois O mestre mandou dar uma volta no parquinho de areia O mestre mandou sentar no chão Quê? Sentar no chão que o mestre mandou Levantar o mestre mandou Os dois perderam Levantar o mestre mandou Tem que ser a ordem correta, tem que ser o mestre mandou O mestre mandou fazer carinho no Luke O mestre mandou rolar no chão Foi lá no chão Não, tem que ser a que veio Não Eu vejo, eu vejo Da carinho no Luke O mestre mandou da carinho no Luke O mestre mandou dar carinho no Luke Cuidado, Toquinho O mestre mandou beber água O mestre mandou brincar no pula-pula O mestre mandou O mestre mandou sentar O mestre mandou sentar O mestre mandou sentar O mestre mandou virar tremelique O mestre mandou virar tremelique O mestre mandou virar tremelique O mestre mandou ficar normal O mestre mandou bugar O mestre mandou bugar O mestre mandou parar O mestre mandou virar estátua O mestre mandou virar estátua O Toquinho perdeu O mestre mandou virar tremelique O mestre mandou virar estátua O mestre mandou virar estátua O mestre mandou sentar O mestre mandou virar tremelique Olha lá galerinha O Luke encontrou um gato O mestre mandou virar tremelique O mestre mandou virar tremelique O luque subiu O luque Aproveita e pega um coquinho Para mim aí luque Quem meou? Foi o gato dele Olha o luque O luque está descendo O mestre mandou escorregar O mestre mandou usar poderes Cozinhar toda a areia O mestre mandou escalada O bom é que eu já sou grande Aí eu subo Não passo demais Galerinha Eu não queria me sujar Agora eu vou escorregar O mestre mandou descer do brinquedo 3, 2 O mestre mandou sentar na areia Levantem Pode levantar, Toquinho Não, é um coquinho O mestre mandou sair do parquinho de areia 5, 4, 3, 2 Seu mestre mandou ir para o balanço 5 Seu mestre mandou ir para o balanço Seu mestre mandou ir para o outro balanço Seu mestre mandou subir no banco Pode descer Quim quase desceu Pode descer, Toquinho Pode descer, Paulinho Seu mestre mandou nada Seu mestre mandou Descer Seu mestre mandou subir no outro banco No outro banco Seu mestre mandou nada Seu mestre mandou nada Seu mestre mandou nada Podem descer Pode descer, Toquinho Isso, vai Seu mestre mandou descer do banco Mandou ir até o parquinho de areia e voltar Parquinho de areia não Quadra de areia Já está todo mundo cansado? Não Ainda nem começamos O mestre mandou Dar uma volta no parquinho de areia Antes que eu comecei Comecei Oh Toquinho, oh Toquinho, vai subir na arvore O mestre mandou subir nessa arvore aí, Toquinho Quero ver se vocês conseguem Olha pro meu pé Eu não estou igual a estar no chão Galerinha, vamos no parquinho Antes de começar o vídeo, inscreva no canal Ative o sininho pra receber Tem uma câmera aqui Ali Câmera outra lá Outra lá, outra lá e outra aí Outra ali Que estranho, pra que que servem essas câmeras? Para vigiar Para vigiar Deixar nos comentários Pessoal, vou escalar aqui Pessoal, vou escalar aqui E segurar pra pontinho Não cair Não cair Não, não cair E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Esse daqui tá muito fofinho, parece o ventinho. Tá muito sujinho também, tá? Uau! Olha o macaco, macaco! Eu não vou te pisar, tá? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Baco, 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 baco! Baco, 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 baco. Ah, 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 ah! Só que a campainha, só que a campainha. Olha quem tem de ser de fora! Tô tocando. Agora mostro aqui. Como é que eu fiz? Tá maravilhoso aqui, todos os dias. Isso daqui é uma cozinha. Eu to brincando de carro Tá brincando de carro? É a pista? Acabou a pista e agora? Tem que pular aqui a prototipista Não, você é o trem não Não é Não é Não é Aqui vem GTA Olha cá É a pista de carro Aqui Aqui Não, é assim tô aqui Pode ir pra cá A pista é boa a pista Tá boa a pista e agora? Olha o meu Olha o meu É com a vermelha Ó É com a vermelha Vai É com a vermelha Vai lá Bate com a mão Bate com o pé Bate com tudo Pessoal Filma o escorrega Pra vocês verem Filma o escorrega Pra vocês verem como eu vou rápido Filma Filma o escorrega papai Filma Dona Filma 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 A gente vai fazer compras? O que você comprou para a gente? O que é isso? Vai fazer mais compras aqui, hein? 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 Vamos pegar esse daqui pra gente andar? Vai fazer mais compras aqui, hein? 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 Tem frutas? Vai fazer mais compras aqui, hein? Vai fazer mais compras aqui, hein? Vai fazer mais compras aqui, hein? Vai fazer mais compras aqui. Hã? É isso aí? um pimentão esse aqui cortei, viu? vai, agora é uma vez agora vamos lavar e preparar uma comidinha cadê a panela? vai, vou dar um prazer a panela, vai para ovo um prazer um prazer não, ela está não, ela está uma prazer Vamos lá. Vamos lá. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Hoje nós vamos brincar de Seu Mestre Mandou. Seu Mestre Mandou dois. Então vamos lá, galerinha. Então, galerinha, vamos começar. Seu Mestre Mandou. Dá uma volta na Casa do Índio em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Perderam. Não valeu. Por que não? Não valeu porque foi 5 segundos. 5 segundos. Então, 10 segundos agora, hein. Vamos lá, galerinha. Vocês têm 10 segundos para dar uma volta na Casa do Índio. Podem ir. Podem ir. Tá esperando o quê, Paulinho? Tá esperando o quê, Toquinho? Tá esperando o quê, Luque? Seu Mestre Mandou. Dá uma volta na Casa do Índio em 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. É, Paulinho ganhou, Toquinho. Toquinho perdeu. Ai, 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 Poquinho, não vai ter. Galerinha, vai ser 100 minutos. E 100 segundos. É. Preparado, Paulinho. Preparado, Luque. Preparado, Toquinho. Toquinho já se mandou. Então... Toquinho. Seu Mestre Mandou chegar no Parquinho de Areia. Todos chegaram no Parquinho de Areia. Menos o Luque. Menos o Luque. O Luque perdeu. O Luque foi lá pro Parquinho de Brinquedos. Então agora, Seu Mestre Mandou pegar uma... Amora na árvore. Pegou toda. Tem amora aí? Serve essa? Serve. Tá verde. É muito alto pro Toquinho. Tá verde. É essa aqui, ó. Tá verde, tá verde. É, tem que esperar ela ficar vermelhinha ou preta. Então agora, Seu Mestre Mandou. Preparado, Toquinho. Preparado, Paulinho. Preparado, Luque. Galerinha, tem cupim ali. Tem cupim, tem casa de cupim ali. Vamos lá ver, vamos lá ver. Tem rastro de cupim. Cadê? Isso aqui, ó. Tudo é rastro de cupim. Oh. O que é isso aqui? Isso aqui que é o cupizeiro? É. Tem uns que são gigantes. Isso daí... Acho que só são dois cupim que estão morando hoje. Eu nunca vi cupim. Então agora, Seu Mestre Mandou escorregar no escorrego. Tem uma moscona lá, gigante assim. Missão cumprida. Então agora, Seu Mestre... Seu Mestre não mandou sentar. Seu Mestre não mandou sentar, Toquinho. Sei lá. Muito bem. Vocês estão espertos, hein? Seu Mestre... Não mandou pular. Seu Mestre mandou pular. Seu Mestre não mandou fazer carinho no Luke. Perdeu. Toquinho perdeu. Eu falei que Seu Mestre não mandou. Seu Mestre mandou fazer carinho no Luke. O Luke gosta que eu faça massagem. O Luke gosta de massagem, hein, Luke? Gosto. Então, Seu Mestre mandou... Seu Mestre mandou... Caralho, Luke. Seu Mestre mandou minhá. Minhá? Seu Mestre mandou... Não, minhá. Toquinho perdeu. Vamos lá. Seu Mestre mandou minhá. Miau. Falta o Luke. Fala, Luke. Miau. Miau. Seu Mestre mandou... O que você vai fazer? O que é isso aí? Coisa estranha. É um mistério? É um mistério da... Da pracinha de... De areia. Aqui, Toquinho. Tem um buraco aqui. Será que se você entrar dentro do buraco, você cai? Preparados? Sim. Seu Mestre mandou... Brincar... No parquinho do parquinho de areia. Ih, Toquinho perdeu. Toquinho falou que não vai. Até o Luke foi. Olha lá o Luke. O Luke. Eu vou no gigante. Olha o Luke. O Luke foi. Toque! No buraco. Seu Mestre mandou... Balançar no balanço. Galerinha, peraí. Tô aqui. Não balança. Eu vou mostrar pra galerinha. Ó. Ó aqui. Ah, Paulinho consegue tocar... Eu tô tocando na madeira. Lá em cima. Cuidado pra não cair. Antes eu conseguia bater com o pé aqui. O Luke chegou. O Luke quer. Não tem passo pro Luke. O Luke também quer ir, Toquinho. Cuidado, Toquinho, com o Luke. Vai, vamos. O Mestre mandou pegar um tamarindo e não comer. Tamarindo, Toquinho. Tamarindo, Toquinho. Já que tem tamarindo. Paulinho já foi. Paulinho já foi, Toquinho. Vem, Toquinho. Ele não vai comer. Marinha, eu vou ensinar pra vocês, ó. Vamos ver o tamarindo. Esse aqui ele tá bom. Tem que ver se... Pra você comer ele. Você tem que ver se não tá com uma bolinha branca. Desse não tá. E se ele tiver verde, também não pode comer. Tem que comer o que cair. Porque da árvore tá tudo verde. Tá tudo lá. Ela tá verde. Parece um abacate. Você já comeu tamarindo, Toquinho? Acho que esse daqui tá podre. Tá podre? Olha o Luke chegou pra pegar também. Ele não tá podre. Ele tá podre. Tá ruim. Tá podre. Ó, tem casco. Tamarindo, ó. Tem casco. Tem casco. Tá com o negócio branco. Então tá ruim. Tá mofado. Antes tinha muito desse tamarindo na primavera. Agora que a gente mudou pro verão, né? Não tá caindo mais tamarindo. Esse daqui, ó. Tá muito mole. Absorveu no sol. Só que mole foi o molinho. Flor! Flor! Olha que legal. Colocaram umas cadeiras aqui, ó. Colocaram umas cadeiras que não saem do lugar. São pregadas no chão. É pra você sentar aqui com essa marido. Ou então fazer uma reunião. É. É que nem o banco. O banco você senta ali com a mulher. Não tá marido. Seu mestre mandou... Eu encontrei alguma coisa se mexendo aqui. Será que é um bicho? Olha! Olha ali! Aquele bicho! Outro! Outro! Uma barata! Barata de mato! É uma barata. É barata de mato. Tá ali no centro da tela, galerinha. Tá indo embora. Foi embora. É, deixa ela embora agora. Deixa ela embora. E agora seu mestre mandou sentar na cadeira. Sentar na cadeira pregada no chão. Não sei. Tá cortando? Seu mestre mandou me indicar like e pedir inscrição. Galerinha, se inscrevam no canal. E dá aquele like! E ative o sininho pra ser melhor. Muito bem. E agora o que seu mestre vai mandar? Seu mestre mandou deitar no balanço do lado... Ih, deitar no balanço. Seu mestre mandou deitar no banco do lado do balanço vermelho. Cadê, cadê? Ah, tá ali! Tá ali! E o Paulinho já dormiu? Paulinho já dormiu? E o Toquinho? O Toquinho vai deitar não? O Toquinho perdeu. Isto é uma mangueira. Isso é uma mangueira? É. Será que tem manga? Não sei ali. Tá que tá verde. Tá verde? Tá. Tá tudo verde. Aqui, ó. Tá tudo verde. Quando ela madurar, aí dá pra gente pegar e comer. Tem manga aí? É uma manga verde. Essa manga da mangueira, ela é boa quando... Essa mangueira aí pequena, ela é boa quando ela fica amarela. Meio amarelada, toda amarelada. Mas é daquelas mangueiras, que é manga rosa. É muito bom! Muito boa. Você gosta de manga, Luque? Eu gosto desse cheiro, o cheiro do que. Também colocaram uma mesa de madeira nova aqui. Seu mestre mandou deitar nessa mesa de madeira. Toquinho, a gente já mostrou essa manga. Foi essa aí que eu peguei. Olha o mesouro. Tadinho. Tá com o negócio branco. Nossa, isso daí não tá podre, né? Só que tá ruim, porque ela tá verde. Olha, uma manga podre! Seu mestre mandou sentar no chão. Seu mestre mandou... Vem, Toquinho, vem, Toquinho. Seu mestre mandou subir. Escalar árvore. Paulinho escalou a árvore mesmo, hein? Agora é a vez do Toquinho. Será que o Toquinho consegue subir na árvore? Não. Não. Então, o mestre mandou... O mestre mandou dar uma volta na casa do índio. Paulinho perdeu. Paulinho deu duas voltas. Era só uma. O quê? Era só uma volta. Você deu duas. Seu mestre mandou balançar no balanço vermelho. Eu fico caindo, sabe? Eu fico caindo. Então, galerinha, agora eu vou ser o mestre do papai. Então, vamos lá. Seu mestre mandou se pendurar naquele balanço. Seu mestre mandou cair. Seu mestre mandou levantar. Pode deitar. Não. Isso é a na ordem correta. Seu mestre mandou subir naquela mesinha ali. Tá subindo? Seu mestre mandou, eu também. Eu também? Eu também. Seu mestre mandou fazer exercício nos aparelhos. Tem que ser nos que você consegue. Faz naquele ali de bicicleta. Aquele ali. Perdeu! 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 A gente tem que seguir a vara. Perdeu! 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 Seu mestre mandou empurrar o toquinho no balanço. Segura o toquinho. Seu mestre mandou você pegar um tamarindo que esteja ruim. Ruim! 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 Ou podre ou com o negócio branco. Podre! Abre e mostre! Olha só! Não tem mais nada! Está aqui assim, ó. Valendo podre! Seu mestre mandou você largar isso. Seu mestre mandou e até o toquinho. Dez! E agora? Se pendura. Seu mestre mandou você escalar qualquer árvore do mundo. Pode descer. Seu mestre mandou descer. Seu mestre mandou você me mostrar uma trilha de árvore pequena enfileirada. Árvore enfileirada. Ah, enfileirada. Aqui ó, vem. Aqui ó, uma trilha. Começa dessa. Uma trilha enfileirada. Duas aqui. Tem duas. Meia trilha. Veja. Seu mestre mandou você e o toquinho brincarem de pique-pega e você tem que fugir do toquinho. Toquinho, pega o papai! Seu mestre mandou voltar para os aparelhos. Já que tá todo mundo cansado, seu mestre mandou beber água. Não tem água no bebedor. Galerinha, tem outro bebedor atrás da quadra de tênis. Não tem água. Chegamos. Não tem água. Vem aqui. Aqui. Vai. Isso aqui. Diz que não. A gente mandou beber uma aguinha. Cipinha. Cipinha. Galerinha, isso aqui que é o barro. Tem até cristal no barro. Ó. Onde é cristal? Tem alguns cristalzinhos. Só que de cristal não vale nada. Seu mestre mandou seguir a trilha de árvores. Chegamos na trilha de árvores, Toquinho. Tem mais água. O mestre mandou recolher o lixo que tá aqui no chão. O mestre mandou recolher o lixo e botar na lixeira. Vamos achar uma lixeira. Lá. Lá? Vou no chão. Oi, galerinha. Vamos brincar de Thomas? Prendeu. É. Ficou preso. Vou agarrar. Levou só a Peppa Pig. É. Descarrilhou. E agora, Toquinho? Vamos colocar de novo? Hum. Caiu. Agora caiu sem nada. Ih, caiu. Calma o buraco que foi embora. Querida, botamos do lado errado. Botamos do lado errado. É. Tem que ir pra esse lado. Agora vamos ligar. Vamos ligar pra ver o que vai acontecer. Isso. O que será que vai acontecer agora? O que será que vai acontecer agora? O que está no buraco? O que está no outro buraco? O que foi assim? É. Não é? Agora sim né? Agora ele vai direto. Ih, passou, passou. Ih, está preso. Ih, caltudo. O que está preso? O que está preso? Está preso ele. Vai. Salvar o Thomas. Vamos lá salvar o Thomas. Eu estou botando a pista. O Thomas está preso. Ih, pintinho amarelinho que está prendendo ele ali. Está vendo o pintinho amarelinho? Sim. Calma o buraco, Tupim. Ih, descarregou. Calma o buraco, Tupim. Ih, descarregou. Pessoal. Opa. Pessoal. Opa. Ah, eu tenho de... Pessoal. Api. E voltou, Taquinha, aqui ó É Piu, 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 agora é minha vez E tem três, Taquinha, salva, Taquinha E o Thomas não quer andar Vamos salvar o pente amaralinho Pronto Será que o Thomas vai conseguir carregar o pente amaralinho? Conseguiu Conseguiu passar, Taquinha Agora vai passar por aí? Espera, espera Conseguiu Olha, olha, sai Vai, bota Bota, Taquinha, rápido, Taquinha É você É você Rápido, rápido, o Thomas está chegando Ih Thomas parou Conseguiu 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 Agora vai cair no buraco Vai cair no buraco Epa Conseguiu Conseguiu Vamos botar Conseguiu Vamos botar Conseguiu Botei Agora ele vai subir Eita Vamos botar Conseguiu Eita 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 Conseguiu Eita 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 Vamos botar Tá bom Vamos tomar cuidado Seguiu Caladeira Passando pelo rastrela Uhul O que será que vai acontecer agora? Que tira Maravilha Ó Que legal E agora A pistola bateu Laranja Agora é a pistola Ih Ih Fica Botar O bicho Sai da buraca De novo Uhul E olha lá o bicho Ficou de cabeça pra baixo que legal agora isso é só um pitinho pegou, pegou, pegou cobrou esse pitinho só um pitinho, Tominho só um pitinho vai daqui, só um pitinho vai daqui caiu vamos embora vamos lá pessoal, eu que vou comandar essa brincadeira quem ta na fila? a galinha pintadinha? vamos lá galinha pintadinha conta do que tem a coroa do teu tem a coroa aí no trilho? tem então vamos tomar cuidado vai lá Tomás estriga aí Tomás uhuuu e segura a galinha pintadinha passando e ficou presa cuidado pipa aqui passando segura a galinha pintadinha que a gente vai cair aqui cuidado cuidado ah ah caiu conseguimos passar a galinha pintadinha agora agora vamos passar pelo trilho agora bota 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 o pino de novo galinha pintadinha liga passando pelo castelo passando pelo castelo e segura que vamos cair liga ah toquinho desligou o toquinho liguei pra não cair mas tem que cair isso ai toquinho liga o Tomás uuuu uuuu que legal hein o perigo vai acabar vai acabar eiii faltou ai dói agora só uma galinha só uma galinha só uma galinha e ela tem que bater olha o super huiii ai sai caiu todo mundo uuuu e agora volta galinha pintadinha pode sair pappapapapa pappapapapa agora vai o tem lula agora a lula segura ai lula beita fica deitada fica pecado no castelo Vamos Preparado, Pobin, está tudo certo aí, Pobin Calma, Pobin, tudo certo? Tem certeza? Então vamos lá passar pelo buraco Nós vamos lá passar pelo buraco E vamos, vamos, vamos E, Pobin, caímos Não estava tudo certo, Pobin Então meu trem foi embora Vamos lá, Romulo Vem, Romulo, a sua vez Fala, Tomás Vamos lá, Romulo Vamos subir a colina Fala aí para o castelo Ih, fechou Segura a Romulo, vamos cair Ah, piquei para trás Espera aí para lá Vamos lá, Tomás, liga aí Segura, Romulo Agora vem do Pocoyo Vem, Pocoyo Segura, Pocoyo Vai ser bem divertido Vai, Tomás Abaixa, Pocoyo Abaixa, Pocoyo Ah, ficou preso Vamos salvar, Pocoyo O que aconteceu aí? Dessegura, Pocoyo Agora, agora Será que eu não consigo passar? Passamos Ficamos para trás Tomás, espera a gente Tomás Espera aí, Tomás Uhul Chegamos Vamos encaixar aqui Agora é a vez É a vez de quem, Tocinho? É a vez de quem? É a vez do? É do Chase? É do Chase? Do Chase e da Patrulha Canina Vai, Tomás Vamos, já liga Uhul Uhul Tocinho Tocinho Uhul Uhul Olha que até patroche Uhul Uhul E agora, Tocinho? Tomás, para lá. Espera, Tomás. E agora vamos para a última volta. Quem vai ser, Tocinho? O Mickey. O Mickey. Será que ele vai gostar? Não. Cadê o Mickey? Cadê o Mickey ali? Ali, olha. Ué, como é o nome dele? Segura aí, Danicão. Eu dou Danicão. Eu lembrei. Você segura aí, Danicão. Vai, Tomás. Liga aí, Tomás. Uhul. Esse agora, Danicão. Vamos passar pelo buraco. Uhul. Crenos. Ai, Tocinho. Vamos lá, Tocinho. Vamos, colocou. Isso. Acabou a lista. É, comecei de novo. Tocinho. Tocinho. É a ladeira do castelo. Vamos cair do buraco do castelo. Isso. Agora. Vamos passar, Tocinho. Colocou, Tocinho. Colocou. Muito bem. Uhul. Tchau, galerinha. Brincamos muito de trem hoje. Mas amanhã tem mais brincadeiras. Né, Tocinho? Tchau, galerinha. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. E deixa eu ir. E aí. Se o amigo se toca no sininho. Muito bem. Tchau. 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 Papai, o que você está fazendo assim? Oh, por quê? Por quê? O que eu estou fazendo? Pegou a caixa. Estou fazendo assim? Sim. Eu estou filmando o Paulinho. O Paulinho nem sabe que a gente está filmando ele. Salva o Paulinho. Salva o Thomas. Salva o Thomas. Rápido, rápido. Salva. Salva o Thomas. Salva o Thomas. Olha. Oi, galerinha. Hoje nós vamos brincar de seu mestre mandou. E agora o papai vai ser o mestre e depois eu vou ser o mestre. Então vamos lá, galerinha. Seu mestre não mandou sentar no chão. Seu mestre mandou sentar no chão. Seu mestre mandou deitar no chão. Seu mestre mandou escorregar no parquinho. Vocês querem ver o verão no camarão? Está quente. Está quente. Está quente. Está quente. Está quente. Seu mestre mandou achar uma mangueira. Seu mestre mandou subir na mangueira. Seu mestre mandou sentar no chão. Seu mestre mandou levantar. Seu mestre mandou sentar no chão. Seu mestre mandou levantar. Seu mestre mandou sentar no chão. Seu mestre mandou levantar. Seu mestre mandou balançar no balanço. No parquinho. Seu mestre mandou pedir like e pedir inscrição. Galerinha já vai dando like. Se inscrever no canal. E se inscrever no sininho. Então. Faça isso agora. Tá bom? Se não. O mestre vai mandar você fazer isso aí na sua casinha. Seu mestre mandou fingir de morto. E pedir mais like. Dá um like pra reviver e se inscreva no canal. Dá like galerinha. Like pra reviver galerinha. Vamos dar like. Like no Paulinho pra reviver. Tum dum. Tum dum. Tá no coração o like. Like você no coração. Espera aí pra... Máquina de like galerinha pra reviver o Paulinho. Vamos lá. Tum dum. Bota aí 220 mil likes. Tchau. Tum. Pronto. Paulinho reviveu. Volte aí. Seu mestre mandou... Achar uma draga. O que é draga? Achar uma draga. O que é draga? Achar uma draga em 5 segundos. Espera aí. O que é draga? Espera aí. Eu esqueci. A draga é aquele caminhão que está levando a terra. Sim. Isso. Achou uma draga ali. É uma draga. Será que está abandonada? Está abandonada. Agora o papai vai ter que... Hum... Subir naquela mangueira ali. Uma mangueira? É. Perdeu. 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 Mas aqui é uma mangueira. Eu vou ter que subir na mangueira. Mas aqui é uma mangueira. Eu não falei. Seu mestre mandou. Ah, é? Perdeu. Agora você vai ter que fazer exercício. Seu mestre mandou fazer exercício. Uh... Que negócio estranho, hein? Isso. Assim. Só que... Com as duas mãos. Hein? É. Não. Uma mão em uma outra no outro. Arco do Pocofi. Diga, gariminha. Ah, não. Ah, não. Vamos no Estebordo. De novo, não. Vamos no Estebordo. Ah, cara dele. Pera aí. Vamos no Estebordo. Vamos no Estebordo. Vamos no Estebordo. Duzum. 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 E agora, você vai ter que mandar parar. Então, você vai ter que mandar subir uma árvore. A árvore? Aquela ali, ó. Aquela ali, ó. Parabéns, agora fica aí com as formigas pra sempre. Pode descer. Pode descer, papai. Descer o mestre mandou. Seu mestre mandou... Do... Descer. E morreu. Sabe por quê? Porque eu falei mandou. Eu não falei mandou. Juiz. Raco. Juiz. Raco. Juiz. Não, 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 não. Não, não, não. Não faça isso. Nããã. Nããã. A câmera mutante. O mestre mandou dar uma volta na casa do índio. Cinco. Quatro. Três. Caiu de novo, então vamos reviver com o poder do like da galerinha. Não, não. Like, 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 like. Like da galerinha. Pegou o Paulinho. Agora que o Paulinho recebeu uma chuva de like, o mestre mandou balançar no balanço. Cinco. Quatro. Três. Olha só quem chegou, o Vader. Foi o Vader. O mestre mandou sentar no chão. O mestre mandou deitar para descansar. O mestre alertou. Cuidado com o formigão. O mestre só alertou. O mestre alertou. Está vindo um Vader. Olha o Vader chegando. Vem cá, Vader. Cuidado com o Lighterapeutas. Cuidado com o Dudu. Cuidado com o presence. Cuidado com o Luis. Cuidado com o니owy. Cuidado com o lui. Cuidado com o amor. Cuidado com o Vader. Cuidado com o suspected of attitude. Cuidado com o include himby. O mestre mandou virar um gato, o mestre mandou da Karina Veide, o mestre mandou beber água, para hidratar, mas não tem água, a minha escola acaba com toda a água, ninguém vai se hidratar, só quando chegar a fazer casa. Analysis Vamos pegar a minha espunha e tirar a minha espunha. A minha espunha vai virar uma espunha, a minha espunha vai virar uma espunha, O que é isso? Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Vem pode vir Vem pode vir Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! 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 Vem, vem! Bomba! Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?